Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E você já deve ter acompanhado ao longo de nossa programação os detalhes da Operação Sangria, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal na manhã desta terça-feira. Nós conseguimos com exclusividade uma entrevista com um delegado de Polícia Federal que revela detalhes dessa operação que prendeu oito pessoas de modo preventivo, dentre elas a Secretária Estadual de Saúde Simone Papaz. Simone, inclusive, tinha afirmado que não tinha medo de ser presa, pois confiava na legalidade da tramitação do processo envolvendo os respiradores, os ventiladores pulmonares. E para você entender um pouco mais do caso dos respiradores, é só acessar a reportagem aqui abaixo e clicar no link para ter detalhes completos de toda a origem dessa história e todos os nomes envolvidos de pessoas que já foram presas e de outras pessoas que estão sendo ouvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde para que os membros possam apurar se essas pessoas têm relação direta com essa compra superfaturada ou não. Eu sou o João Luiz Onete do Portal Norte de Notícias.